1, 2, 3, 4... Você com certeza já viu esse logo em vários lugares, mas você sabe o que é a FAN? A FAN é um centro universitário completo. Ao todo, temos 5 unidades espalhadas por São Paulo e polos distribuídos por todo o país. Oferecemos cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com notas máximas no MEC e professores, mestres e doutores que são expertos em suas áreas de atuação. A nossa infraestrutura é de alto padrão, composta por mais de 100 laboratórios onde cada detalhe foi cuidadosamente projetado para proporcionar o ambiente ideal de aprendizado. Aqui, os nossos alunos são incentivados a participar ativamente de eventos de mercado, congressos acadêmicos e atividades extracurriculares que enriquecem sua experiência e ampliam seus horizontes. Na FAN, a educação vai além do currículo. Ela é uma jornada de crescimento pessoal e conexão com a comunidade, que proporciona o acesso a oportunidades exclusivas no mercado de trabalho. E é por isso que quem conhece sempre vem para a FAN. Afinal, quem é fã pode.